Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. I wanna stay inside, I could call my bed my home. I've been trapped inside my mind, that's what keeps me in the zone. I think that I'll be fine, but I do not really know, yeah. It's too late for me, not too late for you. To be great, you see, the pain's worth the truth. I don't wanna be just someone that's new. I speak my mind so free, so you could hear the truth, yeah. I know that we all have fear, in the back of our minds we hear, the devil that's in the air, let it push you to see, more clear, I don't wanna think about the pain, no more, everybody's not the same, we all open different doors, that we've all got different brains, that's what keeps starting these wars, I just stay within my lane, hope my words even score. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um episódio de GTA V Vida de Jovem. Galera, antes de começar o vídeo, eu peço a todos vocês, mano, que deixe o like, beleza? Deixe o like, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, beleza? E compartilhe aí, mano, pra ajudar, já que o YouTube não tá compartilhando muito, compartilhe aí, mano. Se você gosta da série, não deixa a série morrer, não, compartilhe aí pra fortalecer, beleza? É bem simples, mano, só clica na setinha aí embaixo aí, ó, de compartilhar, você pode compartilhar em qualquer plataforma, mano. O WhatsApp, pode compartilhar no Facebook, Instagram, em qualquer lugar, mano, já tá ajudando, beleza? Conto com todos vocês aí, mano, e se vocês assistiram o vídeo de ontem, mano, se vocês assistiram o vídeo de ontem, se inscreva, mano, e chame mais inscritos pra gente tentar chegar na nossa meta até o mês 5, beleza? E fazer o filme do Vida de Jovem. Então, conto com vocês aí, galera, tamo junto, o canal da galera que vai participar aqui desse vídeo vai tá na descrição, passem lá e se inscreva, beleza? Que vai ser o RD, o TG e o Maureca, pode crer? Tamo junto, velho, é nóis, e simbora pro vídeo. Ah, velho, hoje não precisa ir pra faculdade, isso é uma maravilha. E aí, Maureca? Rapaz, daqui a pouco a gente vai tá passando aqui, vai ter... Já tem, né? Tem mais carro que gente. Já bem isso. O que foi, mano? Você quer um caminhão cegonha, mano? Caminhão o quê? Cegonha. Por quê, velho? Seu carro aqui deve pra encher uns dois caminhões cegonhas, doidão. Muito calmo. Se você vai vender carro, é liquidação... Não tanto de carro, mano, não tanto de carro. Tá vendendo carro? Não, não, mas, ó, vou explicar. Chega aqui, chega aqui, ó, chega aqui, ó, chega aqui, ó, chega aqui, chega aqui, chega aqui. Esse aqui, esse aqui, eu uso, entendeu? Esse aqui é um xodózinho, Dodge Challenge. Dá um pião na quebrada, né, velho? Dá um pião, não. Isso aqui é preparado pelo mano Brax, próprio pra correr, entendeu? Esse carro é um monstro, mano. Escapamento bola, entendeu? O meu escapamento... Oi? Chega com essa velocidade. Rapaz, esse carro aí deve bater quase 300, Dodge. Top, top. Beleza, então esse aqui é preparado pra corrida, mano. Se o cara me chama pra corrida, eu falo, beleza, eu vou e eu pego esse carro aqui. É o Mustang, né? É, Mustang, vai nessa aí. Esse aqui, mano, já é tipo uma herança, entendeu? E depois que o meu avô morreu, esse carro tá valendo bem mais pra mim do que já valia, entendeu? Esse aqui é tipo ocasiões especiais mesmo, então ele nunca fica aqui, mano. Nunca fica aqui. Eu só deixei ele aí porque fui lá fazer uma revisão, deixei no Lava Jato. Tá aí, ó, limpinho, novinho, todo lubrificado. Cheirosinho no azeite, entendeu? Então ele nunca fica aqui. Esse aqui... É o mais bonito que tu tem. Esse aqui é tipo pra dar um rolezinho na faculdade, né, mano? Ruivinha, Lili, tá ligado? Lili, pessoal, tá ligado? Vai chamar atenção, tá ligado? Esse aqui... Então esse aqui eu tô usando pro meu dia a dia. A Z4, a Z4 eu tô deixando lá na garagem, mano. Lá na garagem, não tô nem usando mais, entendeu? Esse aqui... Eu não posso contar, caralho. Esse aqui é... Não é meu não, isso aí eu ganhei lá na corrida pra um cara, entendeu? Tem até que entregar pro cara. Pegou outro dia, não falou nada desse carro aqui. É, eu tenho que entregar. Eu ganhei esse carro na corrida, mas eu prometi que eu ia entregar pro cara lá, entendeu? Porque o cara não tem carro, coitado, e tal. Aí eu falei, ah, vou entregar. E esse aqui é do PH, mano, tá ligado? Eita, cara, nada pra eu ter falado. Pegou o carro do teu irmão? Não, pô. Não, PH, tipo... Ele deixou, ele deixou aí, tá ligado? Porque eu não sei. O cara é gente boa, o cara é gente boa, mano. O cara tá passando a necessidade. Eu não quero conversa com ele, não, entendeu? Mas ele tá passando na necessidade aí, mano. Essa história tá mal contada. Beleza, então tecnicamente, mano, só tem o lá da frente e a Lamborghini, entendeu? Tá todos os carros aqui agora porque aconteceu um imprevisto de todos os carros estarem aqui. Mas, entendeu? Mas tá de boa. Não vai ter mais esses carros aqui, não. Pode ficar tranquilo, mano. Mas me diz, o que tu vai fazer com esses carros? Eu vou guardar, eu vou guardar. O máquina mortíbulo eu vou levar pra garagem. O Dodge Challenge eu vou deixar aí. A Galhardo eu vou deixar aí. Esse Supra eu vou levar pra garagem. E a RX-7 eu vou levar pra garagem. Mas antes disso, eu queria fazer um racha, mano. Fazer um racha. Eu quero saber qual de vocês dois aí estão disponíveis, entendeu? Pra poder fazer esse racha aí. Eu quero testar qual que é mais rápido. Se é o Supra ou se é a RX-7. Fala aí, mano. Rapaz, eu tô disponível. Eu tô de boa, mano. Tu não quer negócio que só pode levar três carros, né? Porque nós só somos três, né? Ah, não. Eu vou no Supra, alguém vai na RX-7, entendeu? A RX-7 é comigo. Fala aí, mano, que você tá aí com o negócio aí. Eu não vou poder ir, não, velho. Por quê? Vou pegar a Tainá. Ixi! Essa menina é viva ainda? Ela é viva, velho. Caraca, mano. Sumiu, hein? Mas beleza, então, mano. Tá doido? É sério que tu vai embora, pô? Quem que vai ajudar a gente? Não, 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 não. Não, pô, só nós dois dá, ô. Só nós dois dá, mano. Tá de boa, tá de boa. Não tem problema, não. Se quiser, mais tarde, talvez eu ajude, tá ligado? Mas não dou certeza. Não, depois dessa corridinha aí, nós vamos lá pra faculdade, tá ligado? Se você quiser apontar lá depois, tá de boa. Ô, Maureka. Tá, então qual que eu pego, TJ? Lembrando, você vai pegar a RX-7. Mas lembrando, é japonês, tá, mano? Você vai ter que dirigir do lado direito. Os dois é japonês. Eu tô acostumado já do lado direito. Acostumado. Não sei com o que acostumado. Não sei que carro que você postou no corrido do lado direito. Pode dar ré aí, pode dar ré aí, mano. Calma aí, mano. Isso, isso, garoto. Vai lá, vai lá. Caraca, mano. Esse cara é loucão, mano. Vamos lá pro interior lá, mano. Tá me ouvindo aí, velho? Vamos pro interior, vamos pro interior. Vamos embora, vamos embora. Vai o melhor lugarzinho, eu acho, pra poder postar essa corrida aí. Aqui por baixo não é bom, não. Vamos voltar, vamos fazer o palco aqui, ó. Demorou então, mano. Aqui é mais rápido, né? Realmente, realmente. Vamos embora lá, mano. Caralho, mano. Esse carro tá luxo demais, pô. Esse carro tá, sei lá, mano. Tá bom de dirigir, mano. Tô doido, velho. Você tá sentindo, mano? Você tá sentindo? É tipo, é uma... É uma... É uma mecânica que... Eu não vejo em lugar nenhum, tá ligado, mano? Os mecânicos... Acho que tá os mecânicos que fizeram esses carros aí, mano. Na moral. Tá tipo, sei lá, velho. Tá... Tá... Rapaz, isso aí... Essa tecnologia aí eu nunca tinha visto antes, viu? Esse carro tá muito rápido, esse carro aqui, doido. Tá muito rápido, pô. Então, aí. Vamos postar um racha, tipo... Sei lá, é... Uma volta? Uma volta acho que dá, mano. A gente vai lá, faz o balão e volta, entendeu? Quem chegar aqui, nessa linha aqui, ó... Saindo do cimento pra estrada de chão aqui, ó... Pra terra... É a linha de chegada, tá ligado? Tá, beleza. Então, aí a gente vai lá, dá uma volta... Faz uma volta e na segunda a gente vem pra cá, né? Não. Só vai lá, curva e volta, entendeu? Beleza, então. Fechou. Então, bora. Vamos lá, mano. Vamos testar, vamos ver... De que que esses carros são capazes, mano? Na moral. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 E eu vejo você, viu? Tchau. 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 Tchau.